Olá gente, boa, muito bem-vinda, você que está comigo, bem-vindo, que está comigo aqui no canal, tá bom? Quinta-feira da 12ª semana do tempo comum, dia 29 de junho, ano A, o Salmo responsorial, o Salmo 105, da Graças ao Senhor, porque ele é bom. Bonito o Salmo, gente, como que está esse Salmo? Primeiro, a tonalidade dele está em Dó maior, bem confortável para cantar. Nós temos aqui três estrofes, quatro versos cada estrofe, então está tudo tranquilo, não tem flexa, não tem verso duplo. Só cantar comigo e depois compartilhar o vídeo com os amigos, tá certo? Vamos lá então? Da Graças ao Senhor, porque ele é bom, o Dó maior é o refrão. Da Graças ao Senhor, porque ele é bom. Primeira estrofa. Da Graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, que contará os grandes feitos do Senhor, que contará todo louvor que ele merece. Segundo estrofe. Feliz os que guardam seus preceitos, que praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Terceira e última estrofe. Visitei-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar de vosso povo. E surte na alegria dos eleitos. E me coloquei os que são vossa herança. Da Graças ao Senhor, porque ele é bom. Certinho, gente. Um grande abraço para você. Eu aguardo você amanhã aqui, neste mesmo momento do Salmo do Dia. Muito obrigada. Tchau.